E agora vamos ouvir o Evangelho desta quinta-feira, dia 21 de outubro. Evangelho, São Lucas, capítulo 12, 49 a 53. Diz assim, Fogo eu vim lançar sobre a terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Jesus, né gente? Tenho um batismo no qual devo ser batizado, e como me angustio até que se complete. Pensais que eu vim trazer paz na terra? Não, eu vos digo. Mas a divisão. Com efeito, daqui em diante, numa casa de cinco, três ficarão divididos contra dois, e dois contra três. Ficarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, e nora contra sogra. Ei, Jesus, né gente? Gente, fogo é o que nos tira da passividade. Na nossa rotina diária, sempre desejamos que tudo, em todos os tempos, aconteça sem imprevistos, de forma e sem muitas surpresas desagradáveis. Entretanto, Jesus, nesse evangelho, vem nos avisar de que o fogo que ele trouxe para a terra é uma chama que queima, e por isso nos desestabiliza, e nos tira da passividade. A paz que Jesus se refere aqui é aquela paz da acomodação, da aceitação passiva, de todas as coisas, e do compromisso, do conformismo com a situação de pecado. A gente vai acostumando, né gente? Vai acostumando com o pecado, vai acostumando com a situação difícil, e, desse jeito, é mais fácil que fôssemos robôs, marionetes, e não usufruíssemos da liberdade, do dom mais precioso que Deus nos concedeu. Muitas pessoas ainda estão vivendo na frieza, na acomodação, na ignorância e no descaso. Muitos ainda estão achando que a palavra de Deus é muito linda, mas deixa de lado e, por isso, não a compreendem. É claro, gente, que numa casa, na mesma casa, na mesma família, existirão circunstâncias em que uns se voltarão contra os outros. É assim que muitas vezes o povo fala, vai para a igreja outra vez, né? E Jesus veio mostrar isso, às vezes, pelo fato de estarmos seguindo, vai acontecer divisão, mas é preciso que a gente esteja firme com Ele, porque quando Ele fala do fogo também, o Espírito Santo é o fogo que consome, o Espírito Santo é aquele que fica conosco. Então, que nesse dia você esteja certo, que o Senhor caminha junto com você e não te abandona e que o Espírito Santo venha com o seu fogo consumador e consuma aquilo que é pecado. Que Deus te abençoe e assim a gente termina nosso programa de hoje. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja. Até amanhã, se Deus quiser.